Hey Babies, aqui quem fala é Pabllo Vittari e hoje, a convite da Vogue Magazine, eu vou fazer pra vocês uma make incrível e eu tô muito feliz porque raramente eu faço vídeos de maquiagem e hoje eu vou mostrar pra vocês como este look se transforma. Let's go meninas! Então meninas, eu já tô aqui no meu look. Água e sabão, uma coisa bem pele lavada. Eu já desenhei a minha sobrancelha e agora eu vou preencher ela. É um gelzinho. Eu sempre vi vídeos na internet, tutorial de maquiagem, então eu sempre pegava as maquiagens das minhas amigas ou da minha irmã e tentava reproduzir, só que eu não conseguia, né? Mas eu nunca desisti. Esse produto aqui que eu vou usar agora pra corrigir minha sobrancelha é um corretivo, uma cor macadâmia. Boom! Look at these eyebrows, bitch! Mas maquiagem pra mim é como se fosse uma terapia, gente, pelo amor de Deus. Às vezes eu tô estressada, pego meus pincéis, vou limpar um por um. Aí aqui essa parte eu venho com o dedinho mesmo porque nada como um bom dedo pra tirar esse excesso de corretivo. Mas depois que eu passo o dedo, eu sempre venho com uma Beauty Blenderzinha. Pra fazer minha pele antes eu uso o Fix Plus na pele. Eu vou usar esse primer aqui da NYX, chama Pure Filter. É bafo, gente! Eu uso ele antes da base, hein? Se esfrega assim, ó. Ai, que delícia, ó. Já vai sentindo os poros fechando. Poros? Olha essa pele, meu Deus! Com esse corretivo aqui, ó, mano, pra tirar as olheiras e os chuchus. Eu faço laser na minha barba, porque eu não quero que nasça mesmo. E vocês acreditam que eu fui começar a usar essa bagaça aqui faz nem um ano? Eu montava na cara e na coragem, sem isso aqui. Nas fotos só ficava aqui o verde, bum. A primeira vez que eu me montei de drag foi no Halloween do meu aniversário de 18. Tava bem na sétima temporada do RuPaul e a gente tava assim alucinada, alucinada porque queria fazer drag, porque queria. Eu já cantava montada nos barzinhos da minha cidade. Só que eu nunca tinha me visto como drag queen. Era a bichinha que botava um vestidinho, uma blusinha e saía. Tipo, era feminada dando pinta e cantando, ó. Mas quando eu montei de drag, fiz todo o rolê com as meninas, foi surreal. Outro dia eu fiz isso aqui, não espalhei a base, fiquei laranja da cor do Doris. Eu vou usar essas duas bases aqui. Uma é da Nars e a outra é da Too Faced. Não vou falar muito, vamos fazer. Porque essa maquiagem tá longe, a gente acaba ainda. Aí eu misturo as duas aqui nesse negocinho. Eu usava Nollys da Beyoncé, Pablo Nollys. Só que quando eu quis mesmo começar a cantar e fazer esse rolê, eu falei, eu não vou chegar lá com o nome da Beyoncé, né? A gata vai me processar. Tá louca. Pronto, eu passei minha base. Olha essa cobertura de ninfeta. Toma. Vamos lá pro corretivo, minha filha. Eu uso dois corretivos. Esse daqui, que é mais líquidozinho. Eu já demorei três horas pra me montar. Você quer ficar bonita? Ou você quer chegar na hora? Você lembra aquele corretivo que eu usei na minha pálpebra? Eu uso ele em cima desse daqui pra deixar aquele tom de pele bem naturalzinho. Uma coisa tipo sem base. Eu estou sem base. Mas vocês não vão contar pra ninguém, né? Se você não conta, eu não conta. Ai, tu passou um corretivo, agora tu vem. Eu acho que essa é a melhor hora da maquiagem, porque se eu quisesse parar aqui, eu pararia. Só ia passar um blush. Vou usar esse daqui pra fazer o meu contorno. Esse daqui de cima, na verdade. Pra fazer o contorno, aí eu vou vim com a beauty blendzinha bem pequenininha. Eu não durmo de maquiagem, meninas. Nunca durmo de maquiagem. A maquiagem é sua amiga, só enquanto você tá acordada. Eu vou usar um pózinho. Pra fazer, sei lá, minha pele e fazer meu cooking. Eu vou selar só nas áreas que eu quero. Com essa cor. Porque depois não cai sombra no rosto. E aí, galera? Tudo bom? Tudo jóia? Aí eu vou ficar com isso aqui no rosto um tempo, galera. Eu volto daqui a três dias. Espero que vocês tenham gostado da parte de hoje. E agora, pra fazer o meu contorno, eu vou usar esse bronzer aqui. Tá vendo, gente? Tô tão velhinho, coitada. Mas eu amo tanto. Drag Queens eu amo muito. A Sheikolay. A Aja. A Diagan. Ai, eu acho a Nira Bonina Brown incrível. E de meninas eu gosto muito da Kylie, da Kendall. Da Bella Radie. Elas vão assim pra rua. Tch, com cara lavada. Tá ótimo. Mas também a pele das gatas não é permite. Eu não tenho essas caras. Fazer o meu olhinho. Bom. Vou usar essa daqui. Ai, não tem segredo, minha irmã. Mete pincel aí nesse olho. Bota o meu álbum pra tocar isso e vai. Porque demora um pouco aqui. Ai, meninas. Eu tô solteira. Ai, meninas. Ai, meninas. Ai, cara do nada. Manda embaixo no meu Instagram. Pode mandar em inglês também, que eu uso o Google Tradutor. E eu vou usar esse perolado rosinha aqui na parte interna do meu álbum. De todos os vídeos dessa série, acho que o mais gostei foi da Rihanna e da Kylie. A Kylie se maquiando sozinha pra mim é tipo um sonho, porque na minha cabeça ela não se maquia sozinha. Ela já acorda, já pega o Stormi no braço, já dá um leite. Kylie, se você ver esse vídeo, mano, me segue no Instagram. Para de fazer a doida. Eu te considero pra caramba, meu irmão. Tá doida, é? Cris me adota. Imagina, gente, a Cris me adota. Acabou. Eu ia cantar nos casamentos, no chá de bebê, ia ser um bafo. Aí eu vou voltar com o marronzinho, só que eu vou vim com esse aqui, com esse alert. Gente, o delineador eu vou ter que fazer ali no espelho, já volto. Pode cortar. Ficou bafo. Ficou pretinho. Vou usar essa máscara de cílio aqui, daí quem disse perenice. Ficou. Agora eu vou tirar o pozinho do cookie. Vou fazer a parte de baixo agora do meu olho. Todo mundo me pergunta, Pabllo, como que você tá igual dos seus cílios? Eu passo cola e esqueço, gente. Tem gente que passa cola e já mete no olho. Não é assim, tá errado. Tem que esperar secar. Olha esse cílio. Gente, esse cílio é feito de mink, tá? É bar. Bom. Contorno do meu nariz. E vou usar aquele bronze que eu usei no rosto também. É igual a Riana falando do judaíla. Contorno. Cada um tem o seu, porque cada um tem um formato de rosto, né? Vamos saber trabalhar com o seu rostinho. Ai, já tô ficando com uma cara de menina, vocês já tão vendo, né? Gente, agora eu vou fazer um negocinho na minha sobrancelha, que é puxar uns pelinhos aqui na frente, pra deixar ela com ar mais natural. Minhas sardinhas, eu vou fazer isso com a ajuda desse grampo e desse blush aqui. Chuva a cabecinha do grampo. Dá uma raspadinha. Dá um tiro excesso e vem aqui, ó. Bom. 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 É por isso que eu me maquiei mascando chiclete, porque é pra mim. Ser artista LGBTQ no Brasil é muito incrível e, ao mesmo tempo, intrigante. Porque a gente tem que matar um leão todo dia. A gente não tá imune nem livre de preconceito. Eu acho que eu e os outros artistas LGBTQ do Brasil temos esse papel, que é muito importante. levar representatividade pras escolas, pras cidades. Eu fico imaginando muito quando eu era criança e eu não tinha essa representatividade. E era bastante difícil pra mim, porque eu passei por momentos muito complicados. Que agradeço, porque me fizeram ser quem eu sou hoje, uma pessoa forte, confiante. Eu gosto desse blush aqui, laranjinha. Esse aqui parece que você acabou de sair ali da praia da Maracomba, no Rio de Janeiro. E agora chegou a parte que eu mais fucking amo, gente. Iluminador. Porque iluminador, né? Você já vê aqui que o rosto da gata tá belíssimo. Mas falta aquela luz no fim do túnel. Porque eu uso esse iluminador aqui, gente. Só que ele quebrou. Cata. Gente, eu fico me perguntando como que a gente saia opaca na rua. Sabe? A gente fazia aquelas makes nude. Com o rosto opaco. Não. Obrigado às gêneras que lançaram essas tendências aí. Mas acho que o mais legal no fim das contas é mensagens que eu recebo da rede social, de pessoas que me mandam dizendo que eles são mais felizes. Porque minha música, de alguma forma, ajudou elas a superar alguma coisa. Ou a se afirmar. Então eu fico muito feliz. Acho que é isso que faz o meu trabalho valer a pena. Mudar a vida das outras pessoas. Porque senão não ia ter graça nenhuma, né? Porra, tô muito bonita. Passar um blush aqui em cima do nariz. Só aqui em cima pra dar uma corada. Vocês me pegaram. Vou ter que desenhar minha boca com sombra. Sombra? É, sim, gente. Sombra. Você molha o pincelzinho. Agora eu vou usar esse gloss da minha amiga, Bruna Tavares. Essa amiga pergunta qual é o batom que você usou. Ai, mano, eu nem sei. Bum. Bum, 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 bum. Eu usaria esse look pra quê? Pra dar entrevista. Comprar um pão. E aí, tem pão. Já tô esperando já o Diogo Parodias vindo fazer a paródia desse vídeo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Não tô aqui pra agradar todo mundo, né? Tô aqui pra fazer o meu papel. Obrigada, Vogue, todo mundo que gostou. Se você gostou, comenta que eu vou olhar os comentários, tá bom? Um beijo, meus amores. Thank you so much. Gracias. Obrigada. Salam, arigatou. Kisses. Au! Problema. Enganoceu. Problema. Tchau, gente. Um beijo.